Olá, eu sou o chefe Rafael De Cara do restaurante Pasto D'Altore e hoje nós vamos preparar um torneio de filé alpoave verte e tabasco green pepper sauce. Para essa receita vamos precisar de um filé alto de 200 gramas, tabasco green pepper sauce, sal, pimenta do reino, pimenta verde, 500 ml de caldo de carne. Tempere o filé com sal e pimenta do reino a gosto. Em uma frigideira aquecida, cele o filé. E leve ao forno médio até obter o ponto desejado. Na mesma frigideira, acrescente o caldo de carne e deixe reduzir. Adicione o tabasco green pepper sauce a gosto e os grãos de pimenta. Retire o barbante e monte o filé no prato sobre o molho. Esse foi o nosso prato de hoje com tabasco green pepper sauce. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho